E aí galera, beleza? Boa tarde a todos! Bom, meus amigos e minhas amigas, meus inscritos, meus futuros inscritos Pra você que chegou agora aí, primeira vez, seja muito bem-vindo ao meu, ao seu, ao nosso canal JR Serviços de Chaveiro E pra você que já é inscrito, seja muito bem-vindo de volta E você que não se inscreveu, aproveite esse momento, já se inscreve no canal Já curte, compartilhe, já ative o sininho para receber notificações diariamente de todos os vídeos que eu coloco Bom, pessoas, vocês estão bem? O sábado, hoje está um sábado agradável, né? Não tá chovendo, não tá muito calor, tá bem fresco Bom, hoje é sábado, né? Dia 26 de novembro E eu trabalho somente até as 12 horas Já estão, já são 12... 12h21 Meio dia 21... E vamos encerrar, né? Os nossos trabalhos aqui na minha loja hoje Com este último serviço, vamos fazer o último serviço Vamos fazer um serviço agora de chaveiro É raro ter vídeo de chaveiro aqui no canal, né? É porque é um serviço muito rápido E às vezes quando eu quero fazer o vídeo O cliente está aqui esperando e não tem como eu gravar Esse o cliente deixou um cadeado, né? Pra fazer uma chave cópia Um cadeado mini, pequeno Da Pado Então, já providenciei aqui a chave E vamos fazer a cópia usando esta máquina copiadora minha aqui, ó Então, vamos ao que interessa, né, gente? Pouca conversa e muito trabalho Pouca conversa e muito trabalho Todo mundo torcendo Tão a banha... E aí Pronto pessoal, chave pop é feita, confeccionada Vamos testar agora no cadeado, travar o cadeado, aí ó, tá vendo? Beleza? Serviço Rápido Prático, você só encontra onde? JR Serviços e Chaveiro Gente, eu faço muito serviço de chaveiro, faço muito, 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 porém, como eu já falei pra vocês, é difícil eu fazer o vídeo com frente aqui na loja aguardando, né? Então está aqui, ó, minhas máquinas de copiadores, é essa aqui pra chave ali e essa aqui pra chave pantográfica, ok? Aqui tá meu quadro de chaves, tá com pouca chave porque eu utilizei muita chave esta semana e já encomendei, só vai chegar na semana que vem, beleza? Beleza? Então tá aqui, ó, cadeado com chave cop e a chave original aqui, com certeza o cliente satisfeito Forte abraço a todos, né? Pra você que não se inscreveu, aproveita e se inscreve aí, já curte esse vídeo, compartilha com os amigos, beleza gente? Ativa o sininho, tá? Fiquem todos com Deus, um feliz sábado a todos e até segunda-feira! Ativa o sininho, tá? Ativa o sininho, tá? Ativa o sininho, tá? Ativa o sininho, tá?